Instituição Força Defesa Timor-Leste, componente terrestre lá no Balcau, raça e primeiro sargento, zão da Constituição do Rosário, também falta serviço. Comandante FFDTL, componente terrestre lá no Balcau, Coronel José da Costa Soares Trix, sentitristi, também componente terrestre lá no Lacontan, primeiro sargento, 02, e a instituição Valentil Força Defesa Timor-Leste. E está sete, e a experiência, agora, UIN está, a experiência ruana. E a Fulancoto, é? Fulancoto, então? Fulancoto, que está a U, a decisão de estar o maior general, Nenia, primeiro sargento, Ilha, Ulo, 011. UIN, que está a decisão de estar o maior general e a instituição, 012, UIN, que está considerada a cariança veterano, Ilha. Ao mudar em Macatuas, mudar comandante, ausente triste, campão, itaçante, maíra, 02. Serviço, pinam, barac, nialarante, on. Comandante componente terrestre, encoraja membro ativo Sira, ato continua a manter disciplina, não cumpre regras, não existe, e a instituição Força Defesa Timor-Leste, ato bele servir povo, não nação. Enquanto domição, Nenia, baseia, despacho, chefe Estado-Maior, general Forças Armadas, tenente-general Domingos Raul Falo Ratelec, e aloron Bronolo Sengito, fulano abril, tinan rihonrua, Bronolo Resentolo, neve publica, no contra, primeiro sargento, NIM, 07-2902. Primeiro sargento, João da Concessão do Rogério, atual serviço, companhia, comando serviço, retando emissão serviço, tamba falta serviço, não lá con onanha qualidade, a nessan militar, e a instituição FFDT ali. Não sei lá, o jatã uniforme, não emblema militar nian, inclui, lá conha direito, ba pensão reforma. Entretanto, primeiro sargento, refere, ha, hu, incorpora, e a vida militar, e a instituição, valentil Força Defesa Timor-Leste, e, tinan rihonrua, rua, to, tinangne, bebe, e, aloron lima, fulano mayu, tinan rihonrua, ronolo Sengito, tamba falta serviço, lakon yaknar, hanesan militar. Kusi, baukau, Pedro de Almeida, ba, RTT ali. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que ta halua, inscreva, e a canal RTT ali, hanenhan, botão notificação, fo comentário, na fahe tutang, va, media social, Siraceluk.